No início eras a palavra Um com Deus o Altíssimo O mistério de sua glória Cristo em ti se revelou Ó quão lindo este nome é Ó quão lindo este nome é Diga O nome de Jesus meu Rei Ó quão lindo este nome é Maior que tudo ele é Ó quão lindo este nome é Nome de Jesus Deixou o céu para buscar-nos Veio pra nos resgatar Amor maior que o meu pecado Nada vai nos separar Ó quão maravilhoso é Ó quão maravilhoso é O nome de Jesus meu Rei Ó quão maravilhoso é Maior que tudo ele é Ó quão maravilhoso é Ó quão maravilhoso é Nome de Jesus Outro nome não há Ele venceu a morte O amor te venceu O velto rompeste A tumba vazia Agora está Declare O céu te adora Eu amo a tua glória Pois ressuscitando Pois ressuscitaste E brigo está És invencível Inigualável Hoje pra sempre Reinará Teu é o reino Teu é o reino Tu é a glória Acima de todo O nome está A morte venceste O velto rompeste A tumba vazia Agora está O céu te adora O céu te adora Proclama a tua glória Pois ressuscitaste Viu estar És invencível Inigualável Hoje pra sempre Reinará Teu é o reino Tu é a glória Acima de todo O nome está Poderoso este nome é Poderoso este nome é Mais forte que tudo é Poderoso este nome é Nome de Jesus Por que a morte Porque a morte venceste O céu te adora 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 Poderoso este nome é Poderoso este nome é Poderoso este nome é O nome de Jesus Meu Deus Poderoso este nome é Poderoso este nome é O nome de Jesus O céu te adora O céu te adora O céu te adora Proclama a tua glória O céu te adora Acima de todo O céu te adora O céu te adora O céu te adora Poderoso este Poderoso este nome é Poderoso este nome é Nome de Jesus Aleluia!